Estamos com 6 vitórias, 5 derrotas, encontramos um adversário, mais um adversário japonês do ranking 10 também. E ele tá trazendo Hydreigon, Mimikyu, Hyperior, Milotic, Rotom, Hitch e Durante. Durante, antes, Durante, depois... O Rotom e esse Hydreigon são imunes ao nosso Sandblast da Sandaconda, a Milotic da Super Efetivo. Vamos começar de Sandaconda? O que vocês acham? O Sandaconda, eu acho que o Umbreon aqui, ele só toma muito dano daquele Mimikyu, o resto a gente consegue tankar bem com ele. E agora vem Toxtricity ou Arcanine ou Corviknight. O Hyperior é imune aos nossos golpes de tipo Terra. Bem, vamos de Arcanine. É isso aí. Toxtricity seria uma boa pedida pra aquela Milotic, mas, 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 vamos apostar no poder do nosso cachorrão. Lembrando pra quem tá aí que as lives ficam gravadas no nosso canal, da Twitch. Se você tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, lembra de deixar o like, a inscrição. GMAX Sandblast, e vamos lá. Mimikyu nenhum sai de campo. Eles tentam se garantir no... Disguise Swords Dance deles. A gente vai dar bastante Chip Damage nesse cara, tá? Inclusive, eu acho que seria bom a gente ter dado Earthquake primeiro, em vez do GMAX aqui. Mas tá bom. Seria uma entrada mais segura, já que o Play Rough não ia matar a gente de qualquer forma. Sandspitch ativado. Ele não deu Swords Dance no primeiro golpe. E como ele tem dois Pokémons com Levitate, que é o Rotom, Heat e o Hydreigon atrás. Eu não vou dar outro GMAX Sandblast, tá? Eu vou vim com... Rockfall. Se bem que ele tá preso agora por causa do Sand Tomb. Vamos encaixar outro Sandblast nesse cara. Vambora. Bastante Chip Damage aí, ó. Olha quantas de vida ele perdeu, mesmo com o Disguise. Quase metade da vida. E tá no chão o Mimikyu. Engraçado que nós éramos mais rápidos do que esse Mimikyu, né? E esse Andaconda não é um Pokémon rápido. Vamos ver o que ele vai trazer. Hyperior. A gente pode acabar ativando o Wiccanist Policy desse Hyperior, tá? O que a gente tem atrás pra lidar com ele? Temos um Arcanine e um Umbreon. De qualquer forma, eu acho que o GMAX Sandblast é a melhor pedida aqui. Pra que a gente possa prender ele no Sand Tomb. Vamo lá. O Sand Tomb já fez mais do que o suficiente. Ela vai tomar muito dano aqui agora, porque o Hyperior é mais lento do que ela. A gente vai ativar o aqui no Spoilers com esse cara. Talvez a gente até morra. Num golpe só. Mas a gente resiste bem aos golpes de terra e aos golpes de rocha desse cara aí. A gente vai bater ele nesse super efetivo com GMAX Sandblast. Fazendo ele perder bastante vida nos próximos turnos. O GMAX Sandblast. O GMAX Sandblast é ativado. O GMAX Sandblast é ativado. Ele aumentou a defesa física dele. Tomou o dano do Sand Tomb. Ele não causa muito dano na gente. Eu acho que o Rest aqui seria uma boa pedida. Pra gente tentar manter essa sandaconda saudável. Mas ele vai bater com mais dois de ataque. Vamo lá. Vamo lá. Vamo dar um Rest aqui. Vamo tentar estaliar os turnos de Dynamax dele. O Hyper eu já fui um pokémon mais comum na ladder, tá? Atualmente ele não tá mais tão comum não. Uh! Bastante dano na Sandaconda. É o segundo. A gente vai conseguir estalhar os três turnos de Dynamax dele. Porém ele subiu a defesa física dele em mais dois hits. Talvez ele subiu mais três. Vamos dar um Slip Talk aqui. A gente é mais rápido do que ele. Se a gente conseguir causar um pouquinho mais de dano aí com o Earthquake, seria ótimo. Slip Talk. Rock Slide. Infelizmente Rock Slide não era o golpe que a gente queria aqui. Nada de dano. Max Knuckle. Sandaconda tá no chão. Ele tá mais três de ataque físico. Mais dois de defesa física. E a gente não trouxe nenhum pokémon. De... De ataque especial. Sandstorm caiu. Ele tá levando dano do Sandstorm ganho. A questão é... A questão é... Eu quero tirar o ataque físico dele? Talvez. Talvez não por causa do nosso Full Play, tá? Vamos lá. A gente já se livrou do M.M.Q. O Hyper Elder ele tá na metade da vida. Ele tá mais três de ataque físico. E ele tem Max Knuckle. A gente vai instaliar ou a gente vai pro Full Play direto? Full Play é efetivo, mas ele levantou dois estágios de defesa física. Não tenho certeza que o Full Play vai matar ele, tá? Mas matou. Porque ele tá mais três de ataque físico. E é isso aí. Ele se bateu muito forte. Coitado do Hyperior. Próximo pokémon entrando. Durante. Antes, durante e depois. De Hustle. O Full Play vai causar muito dano nesse cara aqui também. Eu não vou jogar em cima da possibilidade do L.T. Lamberry. Vamos jogar com Full Play direto e causar dano nesse cara. First Impression. Ai. Doze de dano. Doze de vida. Life Orb. Full Play. Uh. Eu esqueci completamente do First Impression. Mas eu tava jogando em cima do erro do Hustle também. Tá? Vamos de Protect aqui. Eu quero recuperar um pouquinho de vida. Hustle é a habilidade do Durante. Faz ele perder a cura-se em todos os golpes dele pra aumentar o dano, tá? Bem, a gente não vai sobreviver. Mas caso ele erre o golpe, a gente vai de In All. Full Play poderia matar. Iron Head. Errou graças ao Hustle. In All aqui. Pra gente jogar seguro. O Hustle, ele não perde o poder no Dynamax. O Dynamax não erra os golpes. Por isso que o Durante é tão utilizado pra dar Dynamax, tá? Vamos dar Auto Protect. Pra fazer esse cara dormir. Vamos ver se ele é Lambert. É o último Pokémon do nosso adversário. Não, ele não é Lambert. Ele é Life Orb. Ele perdeu vida quando bateu na gente. E a batalha foi cancelada. Umbreon garantindo outra vitória pra gente aí. Ele nem chegou a ver o nosso último Pokémon. Tchau, tchau.